O coração que vai decidir, só ele. Porque a cabeça não pode mandar no coração. Então, o amigo, ó, é abrir a zoeia e escutar o que o coração tá sentindo. Ah, é? E em vez de escutar o que a cabeça tá mandando. Pode deixar a voz. A voz tá um cuidado, hein? Porque a cabeça vai sempre botar defeito no que o coração tá sentindo. Isso tudo é atenção pra ela. Vamos. Obrigada, vó. Obrigada por tudo. Sempre me dão força, me dão esperança. Tudo que é difícil fica muito mais claro. Minha filha, eu gostava que Lustosinha pensasse assim. Que as coisas ficassem clara pra ele que nem tu. Mas o que foi que aconteceu com Lustosinha, vó? Ah, minha filha, Lustosinha é um menino tão bom. Tem um bom coração, uma cabeça trabalhadeira. Melhor que o bichinho gosta pra esse dinheiro. É mesmo, vó. Ah, não é isso que eu tô falando, Juliana? Ah, eu tento aconselhar, mas... Daqui a pouco eu bato as botas e... Quem é que vai tomar conta do meu Lustosinha? Vó, Ziliana. Não fale isso, vó. Eu não quero ouvir a senhora falar isso. Juliana, tu jura que toma conta do meu Lustosinha? Jura, Juliana, jura. Jura, vó. Tu que é mais moderno, que tem medo do arriscado. Tu fica aí que eu, mais marinheiro, ter coroim. Mais cocada, que não é nada só, é o meu favorito. Após então, nós vamos até a cabana ver se a Tirena tá lá. Vá, manhã, vem, cocada. Vamos, porque tá bom. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O maior prazer que uma mulher pode ter nessa vida é matar esse cabrão que tu já bebeu. Não pode ter prazer, melhor coisa melhor na vida do que morrer de tiro dado pra Maria Gerarda. Isso é melhor que doce de viúva com bacia de coco, gente. Pessoal, pessoal, é melhor nós pegar as armas dos macacos e sair fora daqui. Enquanto é tempo com isso, hein? Vamos. E nós, capitão, o que nós vamos fazer? Bater o jogo. Capitão, a noite, vamos matar aquele juliano e o promotor. Canastra real, capitão, eles vão cair em cima da gente, capitão. Quem? Os ratos do lado de cá? Sim. Não perca seu precioso tempo, Madeu. Fazemos o serviço e já emendamos diretamente para o Rio de Janeiro. Capitão, pronto. O Brasil inteiro sabe que nós estamos aqui em Jatová. O que leva o senhor a crer que indo para o Rio de Janeiro estaremos a salvo? Lá eu sou herói. Ninguém mexe comigo. Eu combati os comunistas de 35. Eu entrei para a história do Brasil. Mas e eu, capitão? Eu estou começando agora. Não se preocupe. Eu não deixo os meus amigos na mão. Jesus, meu amor, eu sabia que tu vinha, eu sabia, eu sabia. Mas essa é a hora de chegar, Jesus, meu amor. Por que tu demorou tanto? Ah, pois, foi difícil saber. Tu insistia tanto que eu não chegasse. Estava fugindo, não é? Jesus, meu irmão, 29 anos te esperando. Então se apronte, que é hora de partir. Vamos ficar juntos para sempre, não sabe? Ai, Jesus, meu amor, eu sei. Mas promete que vai ajudar. Seu neto é de verdade, lustosinha. E sua neto é de mentira, Juliana. Esse cara é se tanto ser feliz. Um céu pouquinho, Zabé. Lustosinha, Juliana. Vamos ser felizes, até mesmo com suas dores. Ah, Deus os guarde, né? Vamos, Zabé. A via que é tua hora. Eu vou sim, vou sim, Jesus. Mas me deixo olhar mais nesse lugar em que eu te esperei todos os anos. Eu vou sentir uma saudade, dado nada, de todas as minhas traias. Ao contrário, minha menina. Cada pedacinho dessa traia é que vai sentir saudade de tu. Eu acho melhor você ir até a igreja, falar com o padre Valdeque. Vê se já está tudo pronto. Ah, já está sim. Não tem muita coisa para eu preparar, não, André? É, né? Mas eu queria que você fosse assim mesmo. Levar um recado meu para o Tenente Aquiles. Oh, meu amor, eu vou. Pode deixar que eu vou. Qual é o recado? Avisa o Aquiles que Zé Bedeu está morto. Ele tentou emboscar o Tirana num barraco, mas se deu mal, Dianira. Quer dizer que Zé Bedeu pagou pela morte da minha mãe logo na véspera do meu casamento. É, e avisa ele também que o Coronel Fenelon destituiu o Capitão Fontes. Isso é importante. Aquele desgraçado que ameaçou na Donzelice. É, ele mesmo, aquele crápula. E parece que o Coronel Fenelon sabe de alguma coisa, mas está querendo se resguardar. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Seja o que for, é perigoso. O Capitão Fontes está se sentindo acuado, Dianira. Ele, de repente, pode querer fazer alguma besteira e, é claro, vai cair em cima de todos nós. Aquele homem fazendo besteira não é nada bom. É. Agora vai, meu amor, vai. Vai e conta essas coisas todas para o Tenente Aquiles, tá? Avisa ele que quem me contou foi o nosso padrinho de casamento, o Nivaldo. E ele estava bastante preocupado. Pode deixar que eu conto. Tá. Tchau. 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 Você conhece essa parteira? É de confiança, Dona Letty. Já fez isso para a maioria das mulheres emprenhadas aqui da Redondeza que não quiseram parir. Ela sabe o que faz. Eu não tenho certeza. Eu estou com medo. Eu não sei se eu quero mais, não, Raimunda. Ah, pois, senhora, tem que tirar logo esse fio do campo dentro do seu bucho. Por modo que isso só vai trazer sofrimento para a senhora. Mas eu tenho medo. Não se aveste, não, Dona Letty. Minha é um anjo imorto que um capeta com vida. Nossa, a história está muito mal contada, Frei. Tirana não ia matar Zebedeu de jeito nenhum. Vai saber, Juliana. Pode até ser que Zebedeu atacou Tirana em troca de salvar Baiana do comando especial. Não, Frei. Mesmo assim, eu não creio. Zebedeu, ele era um homem muito esperto. Ele sabia que com a morte de Tirana, o próximo da filha ia ser ele mesmo. Bom, a história foi contada pelo exército. Em princípio, dá até mesmo para achar que aí tem dentro de coisa, ele não sabe? Acorde. Acorde, Frei Cacunda. Minha avó Zabé morreu, homem. Vou mandar até o corpo dela, Lustocinha. Ah, pois. Eu cheguei em casa, já encontrei ela esticadinha na cama. Coitada de minha avó Zabé, não sei o que faço, Frei Cacunda. Tô caracendo por demais desajuda. Tá certo. Vai lá, Juliana, vai com ele. Vai, Lustocinha, vai. Eu vou matar, eu vou matar aquele bandido daquele Tirana. Ele matou meus ebedeuzinhos. Eu vou me vingar, eu vou me vingar nem que seja a última coisa que eu faço nessa merda dessa vida. Capitão, o que é que nós vamos fazer com esses dois? Vamos soltar. Sem perceber, eles vão fazer um serviço pra nós. Quer ver? Como é que você vai se vingar de Tirana se ninguém sabe onde ele está? Eu espero por ele no inferno, se precisar. Ou então eu arranco o couro daquela Juliana Guedes, daquela filha de uma genga de mulher que ele gosta. Eu vou fazer ela sofrer mais que cachorro amarrado, abraçado por jiboia. Onde que está aquela maldita aí? Onde que está? Deve estar na igreja reunida com os outros, rezando pelo Deus. Que engraçada. Olha, eu vou te soltar, hein? Tá. Mas não se meta em outra conclusão. Não, deixa comigo. Olha lá, hein? Não, deixa. Quero ver. Bora, paixão, bora. Não me meta nessa história, Baiana. Eu sou contra a violência. Quem é contra a violência? Bora, bora, bora. Tá. Vamos. O senhor pensa em tudo, hein, capitão? Agora vamos dinamitar a igreja. Quando tudo foi pelos ares, Juliana e Aquiles vão junto. Baianinha e Avichinha também. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Tirana não vai entrar na igreja, capitão. Esse eu quero vivo. Tem que ficar um para sofrer pelos outros. Sofrer por pouco tempo. Tirana e seu bando não vão muito longe. Agora que Zé Bedeu morreu, só ficaram eles. Eles estão com dias contados. Capitão Fontes, o senhor pensa em tudo. Aprenda, Amadeu. Rápido, vá providenciar muita dinamite. Eu quero ver aquela igreja ir para o inferno. Não vai sobrar nenhum tijolo sequer. Até o sino da igreja tem que derreter. Apoia minha voz aberta, Juliana. Pois a nossa vozinha se foi, ela está assim. Ainda hoje ela me disse umas palavras tão bonitas. Que me encheram de esperança. Apoia, se eu gostava por demais dela, não gostava, Juliana. Eu a amava. Ela era como se fosse... como se fosse a minha segunda mãe. Apoia, quero fazer um juramento de você, Juliana. Diante do corpo de minha avó. Apoia, juro a você... que nunca lhe traí, visse. Por um modo que gosto por demais de você, Juliana. Sou incapaz de dar minha vida por tu... mas nunca lhe traí. Você não pode desconfiar de eu, Juliana. Você não tem esse direito. Só sim. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Onde todo mundo desconfia de todo mundo. Mas você pode confiar em ninguém. Apoia, eu nunca desconfiei de você, visse. Minha vida toda eu confiei em você. Ah, pois então, me diga uma coisa, Lustazinha. Quem foi que escondeu aquele punhal... ensanguentado nas minhas coisas? Quem foi? Senhora, olhem. Agora a denúncia outra vez. Vai ser mais uma noite daquelas como o diabo gosta. O que houve, Aguiles? O André mandou avisar que... que fontes foi destituído. Ah, meu Deus, meu Deus do céu. E que os nossos amigos do quartel... estão dizendo que ele vai enlouquecer de vez. Meu, gente. Não tem animal mais perigoso que o homem... quando se sente ecoado, não sabe? Esse capitão fontes é capaz de fazer coisa... que até o diabo sente inveja. O melhor que fazemos é buscar proteção na igreja. O povo está revoltado com a morte de Zebedeu. Vão querer se vingar de tirana através de Juliana, não sabe? Porque foi ele que matou o homem. Já, Frey, não acho que não foi ele. Mas tu não acha, mas o povo acha. É melhor Juliana não ficar na igreja perto do povo, não, gente. Seu tem razão, Frey. Mas, olhe, tem um lugar onde eu e Juliana... podemos ficar em segurança. Antes disso, vou levar o corpo de Vosabé para a igreja. Depois, saio com Juliana pelos fundos. É muito perigoso, Aquiles. Se o comando especial pega vocês, acabou-se Juliana. Acabou-se Aquiles. Mas o lugar onde vamos ficar é um lugar muito seguro. Ninguém vai desconfiar que a gente está escondido lá, Frey. Bem, pessoal, vamos em frente. Eu vou buscar a Arlete. Eu acho que para nós o mais seguro mesmo é a igreja. É. Esse lugar me dá arrepio, Raimundo. Eu quero ir embora daqui. Por favor, espere um pouco. Não, não quero. Espere um pouco, espere. Ó, não carece ter medo, não. A parteira já deve estar vindo. Sente aí, sente. Que história é essa? O que é isso, Raimundo? Você insiste em matar o último descanso, hein, Dona Arlete? Por que é que você me traiu, Raimundo? Porque cansei de ser gente miúda, pobre e miserável. Dona Manoela vai me dar dinheiro para ir para São Paulo. Eu, mas Sucena. Com a Sucena. Com a Sucena. É. Com a Sucena. A maior inimiga de sua amiga, Juliana. Que matou a machadada de Dona Olívia. Dona Olívia, que você gostava tanto. Hoje, você vai dormir na sede da nossa fazendinha aqui em Jatobá. Mas a partir de amanhã, querida, você vai ser muito bem tratada. Você vai ficar hospedada na nossa rica fazenda, em Paripiranga. Ficará lá até o dia do filho de Felipe nascer. Eu prefiro morrer até essa criança, Manuela. Vamos dar tempo ao tempo, Arlete. Cada dia que passa, o sentimento de maternidade vai aumentando. Eu sei, porque eu já vivi isso. Quando você sentir uma criança viva dentro de você, você vai começar a gostar dela. Eu vou abortar essa criança, Manuela. Eu vou te ajudar, Arlete. Eu vou criar o filho de Felipe, meu sobrinho. Meu filho. Com o mesmo amor que eu sempre dediquei ao pai. Meu filho vai ser criado na santa lei de Deus. Não vai conhecer o pecado, nem a podridão dos homens. Você está maluca? Está maluca? Não está entendendo que eu não vou ter essa criança, não? É sua, não pode deixar de quieto. Não está me ouvindo, não? Eu vou abortar essa criança. Maluca! Não me escutou, não! Me solte! Solte-se, Felipe! Me solte! Me solte-se! Eu estou aqui! Soci Onde é que tu tava, Raimunda? Não consigo ficar olhando pra vós haver, não. Fui lá pra fora ver um pouco a moda na praça. Eu até gosto de ficar olhando pra cara da vózinha. Tá vendo, não, Raimunda? A vózinha tá feliz. Com modo que ela deve de estar de conversa com o jesuíno. Com modo que ela deve de estar matando a soldada com o meu avô jesuíno, Fernanda. Que vó que ela morreu assim, de repente, sem sofrer, né, lustosinha? Poxa, a põe minha vó morreu feio de passarinho. Eu fiquei até com pena de fechar os olhos dela. Com modo que... Com modo que ela parecia que tava rindo. Ela deve estar do lado do meu avô. Onde é que tá Juliana sozinha? Ah, pô, tu não sabe não, Raimunda. Depois que tiraram, matou o Zebedeu, o povo todo tá contra Juliana. Já pensou? Coitada. Não sei como é que ela consegue sofrer tanto, né, minha amor? Mas onde é que ela tá? Ah, pô, Juliana tá dormindo num lugar seguro. Juliana tá no quarto, Tenente Aquiles. Achou! E já que achou, é bom, vai-me-se. Fica bem quietinho, senão morre antes da hora. Nós vai matar, vai-me-se, mas é daqui um pouco. É, tá largando essa coisa, isso. Zebedeu, você está vivo. Hum, Arlete. Como é que tá você aí? Agora eu tô melhor, não é? Osana, cocada, serena e baioneta, cuida dos homens. Mas antes, marinheiro, que é o cangaceiro do céu, vai encomendar as almas. Vai lá, Marinho. Tá certo. Olha aqui, ó. Pense em Deus, ó criatura, que só Deus pode perdoar o pecado em vocês. Pô, a gente me deixou a lenta marinheira. Como se faz? Vamos lá. Vamos lá. Se bebeu? Lá na cidade estão dizendo que Tirana te matou. Foi nós que inventamos a sua história, né? Vocês que inventaram. Foi. Meu Deus do céu. Eu e eu. Apesar de tudo, eu estou muito feliz de lhe ver. Quem diria, não é? Pra senhora ver como são as coisas, né? Quer dizer, e eu tô aqui, minha baiana tá lá presa com os macacos. Quer dizer, tô sorteiro. Não sou mais homem casado. E até o prefeito Zebedeus poderia ter aproveitado assim essa oportunidade de sorteirista. Pode se embilocar com a dama das escrituras. Que voz me sei, continua supimpa, ó. Mas eu não me embiloco, eu não roseto. Eu não me atraco com um moleque que tá embuchado, mas de jeito maneira. Conclusão. Acabei de perder minha chance. Não seja por isso, Zebedeus. Eu vou tirar essa criança. O que é isso, Dona Arlete? Isso é pecado. É muito pecado. Olha, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês muito séria. A traidora é Raimunda. Preste atenção. Vamos dinamitar a igreja com todo o povo lá dentro. Rabelo, o serviço é seu. Leve um soldado com você. Todos que estiverem na igreja deverão morrer. Todos. E eu, capitão. O que faço? Você, Amadeu, comande o resto dos soldados que vão ficar dando cobertura à ação de Rabelo. Fiquem na parte alta da cidade. Depois que a igreja explodir, os soldados vão sair de dentro do alojamento que nem baratas tontas. Fogo neles. Depois saiam pelos fundos da cidade. Vá, Rabelo. Vá preparar a igreja. Tia, mãe. Que diabo é isso, meu Deus do céu? Tá de um jeito que eu não posso abandonar isso aqui numa noite que isso aqui vira um cemitério. Ah, meu Deus do céu. Imperador, Imperador. Vem cá, venha. Olha só. Vamos ver. É, Jack, nós temos que ser mais silencioso que o gato, nós temos que ser mais silencioso que o silêncio. Oi, Dona Arlete, o seu Glauco está aperreado procurando a senhora, não sabe? Avise Glauco que estou aqui, mas tome muito cuidado. Avise Glauco. E cadê Juliano, seu sozinho? Gente, não, não fica aperreado não, que Juliano está muito da segura dormindo no quarto, não tem nem daquilo. Ela está muito da segura dormindo no alojamento, mas não tem nem daquilo, não sabe? Tenente, é o Sargento Livaldo. Quem foi? Cara, eu preciso falar com Juliana. Está dormindo? Pode falar comigo o que foi? Pode falar, Ramonda. Juliana, é tirana, ele está ferido. Vai morrer? Sei não. Ele quer te ver? Pede para o Tachai dar o recado. E onde é que ele está? No cabaré. Não, 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 não pode sair assim não, está cheio de soldado aí fora. Mas eu preciso veterano, preciso veterano. Fala baixo, senão vão acabar descobrindo a gente aqui. Por favor, por favor, aqueles eu preciso veterano, preciso encontrar com ele. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou, eu vou conseguir umas falhas, mas fiquem aqui em silêncio, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ai meu filho! Calma, calma! Calma, 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 pelo amor de Deus! Calma, 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 calma! Ah meu Deusinho do céu, olha um pouco pra Xadobar. Para de olhar pros riftos e olha pra gente, meu Deusinho, por favor. Calma, minha gente! Olha só, eu vou ficar na igreja! Olha só, eu vou ficar no vento! Foda, piquei eles, paguei eles! Foda, piquei eles, paguei eles! Fazem eles! Meu Deus, piquei! Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Pelo amor de Deus, como eu vou ter que ter água? É a nossa senhora parecida. É meu jeito! É meu jeito! Vem cá, garazinha! O que vocês estão fazendo aí? Vem cuidar do seu ombro! Vai, menina, vai! Vem com a manhinha! Vem com a manhinha! Vem com a manhinha! Vem com a manhinha! Pois então! Vamos fugir pelos fundos, porque a cidade está cheia de macacos! Vamos, vamos! Eu não vou com vocês, não. Eu vou ficar aqui com esse povo e lutar contra fontes! Depois eu vou fazer isso aqui! Ah, meu! Então, Juliana! Alguns repetem eu vou se encontrar com o Tirana! E seja muito feliz! Não, Aquiles, eu vou ficar com você! Eu vou lutar junto com você! Eu quero ficar do seu lado! Você tem que sumir daqui, Juliana! Fale-se que ele perde a sua cabeça! Por causa da fortuna de Filipe Câncio! Enquanto eles vão atratar com você e já tomar, fica mais sossegado! Eu fico aqui com o Barão! Até chegar aqui, porra! Ah, meu Deus! Isso é que não dá esse negócio de eu vou com você! Eu não vou com você! Não, eu fico com você! Não, eu quero ir! Aí, não vou! Aí, quem vai sou eu! Fica! Eu como da fruta! Eu não como da fruta! Não, eu não vou comer! Eu vou comer! Ah, para com você ter sido logo de uma vez! Vaz, me sei! Que nós já estamos indo! Que esse negócio de vou, não vou! Vai, não vai! Ó, nós já vai! Vaz, me sei se quiser que fique aí, não vai, vai! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Pois vamos! Pois vamos, Osana! Pois vamos, Osana! Pois vamos, Osana! Pois vamos, Osana! Se cuide, homem! Vai de uma vez! Vai de uma vez! Vamos, Osana! Vamos, Osana! Juliana! Uma vez! Uma vez! Uma vez! Um dia! Você é a mulher mais feliz do mundo! Você é! Se um dia eu amasse um homem como você... Mas eu amo Terana! Não, 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 não. Não, não, não. Você está preocupada comigo? Ora, mas que pessoa tão boa, não é? Pois não se preocupe comigo, não. Eu estou muito bem. Ei, tia, que vem vindo os cabra aí, gente. Tirana. Tira essas mãos de cima de mim, Juliana. O que está fedendo da noite que tu passou com o macaco Aquiles? Tira essa mãos.